Música Fala galera do canal Meu Game Antigo, beleza com vocês? Hoje eu trago aqui um Dynavision 4 galera, esse aqui foi o último Dynavision que saiu desse modelinho, tá? Depois teve lá o, se não me engano, o Dynavision, que daí já não era Dynacon, era um outro nome, empresa E era um formato esquisitão lá, tipo, querendo imitar o Nintendo Wii, mas era a Nintendia também E esse aqui galera, ele é bacana porque ele tem as duas entradas pra cartucho, né? Serve os dois E ele tem aqui saída de fone de ouvido aqui na frente, imitando o Mega Drive aqui com controle de volume E ele tem fonte interna, ó Só que assim, me chamou a atenção porque, ó, ele tem uma saída pra RF E aqui tem um adesivo, né? Falando das saídas, né? Então tem saída RF, vídeo e áudio E aqui tem uma entrada, me parece uma entrada de fonte Mas ele tem uma entrada de fonte e tem uma entrada de energia direto, que ele tem fonte interna Então eu fiquei meio na dúvida, não me lembro de ter feito manutenção um desse aqui no canal Então vamos fazer aqui de novo, vamos descobrir aqui de novo, tá? As entradas de controle é aqui na frente, tá sem etiqueta do fabricante E eu comprei esse Dynavision aqui, o engraçado é o seguinte, que quando o pessoal fala Quer vender alguma coisa? É claro que eu comprei esse aqui já sabendo que, por exemplo Eu vou ter algum trabalhinho nele aqui Então eu já paguei um preço, né? Condizente com o que eu acho que eu vou ter que fazer nele aqui E tal Mas assim, com certeza vocês já viram em algum lugar falando O vendedor falando assim, não, tá funcionando certinho 100% você chega e tem muita coisa que não tá funcionando Aqui, por exemplo, ele tá funcionando Eu testei aqui um cartucho aqui na entrada de 72 pinos Um original aqui, ó, esse aqui, ó O Mario Dungle Duke Hunt aqui, ó E funcionou, não funcionou de primeira, tá? Eu tive que colocar Não pegou, ficou aquela tela meio rosa assim Depois eu tirei, coloquei, dei uma mexidinha aqui e ele pegou Aqui no de 60 não pegou nenhum, tá? Eu tentei esse aqui, da própria Dynacom aqui, ó Do próprio Dynavision Não funcionou E o Sky Destroy, que é o paralelinho Mas que eu sempre uso nos Nintenginho E não funcionou também Só dá a tela colorida, assim Não pega o jogo Então vamos dar uma olhada E outra coisa que eu notei também Que o botão do Reset aqui, ó Ele tá morto aqui, ó Eu não sinto o clique dele aqui, ó E o EJET também tá estranho, ó Tá vendo que eu aperto ele aqui e ele trava aqui pra dentro, ó Aí quando você mexe aqui um pouquinho nas portinholas Aqui às vezes ele, ó, viu? Ele volta aqui, ó Então tem alguma coisa Aqui a portinha já enroscou Tem alguma coisa estranha aqui que nós vamos dar uma olhada Vamos ver aqui o que a gente acha De diferente aqui nesse console Ele não tem segredo pra abrir, tá, galera? São quatro parafusos Philips Bem tranquilo O bom dos clones é essa facilidade, né? O pessoal não tinha essa preocupação Por exemplo, que nem a Nintendo Tem parafuso diferente Tem coisa escondida Tem trava Tem não sei o quê Tudo pra dificultar, né? A vida De quem quer fazer manutenção no console Só os caras que foram treinados por eles que sabem, né? Então Cheio desse nhenhenhen Vamos dar uma olhada Tomar cuidado que ele tem aqui o ledzinho que é preso Aqui na parte de cima Deixa eu ver se ele solta Acho que ele não solta Isso aqui é ruim, né? Você vai fazer manutenção aqui O troço tá preso E olha só, galera Olha só que coisa louca Aqui já fizeram uma modificação Esse trafo aqui talvez seja o original dele ainda Mas, ó Era pra ter um plug aqui, ó De você só espetar ele aqui, ó Já soldaram tudo direto E realmente ele tem uma... Nossa, tem umas sujeiras caindo aqui, ó E tem uma entrada aqui, ó De energia, pro jeito que faz a vez da fonte, esse caso Só que assim, eu achei muito esquisito isso Muito estranho Tem um capacitorzinho aqui de entrada, de filtro Mais dois aqui e tal Algumas coisinhas Eu quero saber por que que esse cara aqui Ele fica enroscando Talvez ele fique enroscando por causa disso aqui, ó Esse acabamento preto aqui Eu acho que tá... Não tá dando muito certo aqui Bem, eu vou ter que tirar esse fiozinho daqui Eu vou pôr um... Depois eu vou colocar... Tentar colocar um negocinho aqui De... De... Como é que eu vou falar? De destacar, né? Porque, porra, sacanagem, né? Né, Dayna Con? Sacanagem, né? Os caras fazem esses negócios aqui Só pra... Complicar a nossa vida aqui Então, só pra registro Tá aqui o botãozinho liga e desliga Igual do Mega E realmente, ó O botão reset aqui, ó A chave tática aqui Ela tá travada Ela tá quebrada, na verdade Tá quebrada Então, ela tá sem função Temos que trocar ela aqui também Então, só pra registro aqui, ó O fiozinho azul Fica no meu lado Com a plaquinha Virada pra frente E eu também tinha uma desconfiança Do botãozinho de volume Aqui, ó Ele tá torto aqui, ó Então, eu acho que ele nem tava funcionando Ele tava desencaixado daqui, ó Quando fecharam Fecharam o console Ele ficou dobrado aqui, ó Vamos tentar voltar ele aqui Pra ver se ele tá funcionando mesmo Tentar evitar de quebrar Só pra registro Voltando aqui Então, só pra registro Então, o fiozinho azul da minha esquerda O branco da minha direita Só pra na hora de a gente ligar depois Não ter essa dúvida aqui, né Então, deixa eu virar aqui Eu vou dessoldar esses caras aqui Olha, essa plaquinha aqui Já foi mexida, obviamente Porque ele já passou por manutenção E pra você dar manutenção nesse console aqui Você tem que tirar esse fio aqui Não adianta Senão você fica preso aqui a tampa Olha aqui Olha aqui Olha que maravilha que fizeram Esse aqui Esse aqui também Acho que eu vou tentar pôr um plug aqui De três, acho que eu não tenho Eu tenho só com quatro Mas aí a gente faz um Faz um bem bolado aqui Porque, galera Ficou meio Meio estranho Ou eu posso fazer Eu vou pensar aqui Como é que a gente faz Já tem aqui uma A famosa fita crepe Né Isso daqui é uma coisa estranha também Deixa eu tirar essa trava aqui Olha lá É só encaixada aqui Bastante sujeirinha Né, poeira E esse acabamento preto aqui Eu não sei se ele é o original dele Ou se ele foi fabricado Eu acho que ele é o original sim Mas ele tá tudo Colocado de uma forma estranha Que tá atrapalhando Entendeu? Vamos ter que dar uma mexida Nisso aqui Vou tirar aqui Ele tem dois parafusinhos aqui Que segurar a placa E esse acabamento Esse acabamento aqui Ele é só pra você Quando abre a portinhola Ali dos cartuchos Você não vê a placa Mas como essa placa aqui Ela é marrom Eu não vejo muito sentido De ter esse acabamento aqui Tá? Eu não, sinceramente Eu não vejo Se fosse a placa verde Até beleza Porque daí o verde Aparece muito mais Mas o marrom ali Ainda dentro Do negócio Que eu acho que não Olha, esse tá até Ele tá até meio rasgando Já aqui Eu não quero sair Essa enhanha Deixa eu ver Que tem um parafuso aqui Que tá perdido Vamos deixar pra lá Ele tem uns encaixes Chequinho Não sei se tá colado Deixa eu dar uma Puxadinha aqui Eu vou Na verdade Eu vou tirar esse acabamento Aqui Não vou pôr não É, não Eu acho que é o original dele Porque tá com cara de ser Mas eu não vou colocar De novo não Olha só Porque ó Ele até parece que foi Pintado de preto Aqui, tá vendo? Tem um preto aqui Então pra mim Eu acho que não tem Motivo nenhum Deixar esse troço aqui Deixa eu ver Se isso aqui Ele fica agarrando ainda Esse botão de gente Também Sinceramente Bem, aqui é pra usar Então beleza Vamos deixar Deixa eu tirar fora aqui Vamos soltar aqui Então a placa Deixa eu ver Ela tem mais Esses quatro aqui Do controle Deixa eu pegar aqui Alguns pontinhos Porque senão vai acumular Muito parafuso Apesar de eles Parecerem ser Todos iguais Eu vou separar aqui Os externos Dos internos Aqui que seguram a placa Ele tem mais Esses quatro aqui Dos controles Deixa eu ver Se a minha parafusa A primeira aqui Ela tá com bateria Acelerar um pouco O nosso processo Boa Mais esses quatro aqui Eu acho que lá atrás Deve ter mais alguma coisa também Cadê o outro parafuso Caiu pra baixo Depois eu pego Aqui atrás Deixa eu ver Não tá aparecendo Não tem mais nada Não Acho que era só aquilo Tenho mais alguma coisa Aqui ainda Segurando Será que isso aqui É um parafuso? Peraí Deixa eu pegar Uma espátula plástica Aqui ó Pra dar uma sondada Aqui tem mais alguma coisa Segurando Eu tô achando Que é onde tá Essa mola Acho que ele tá colado Aqui galera Meter uma cola Aqui rapaz Como é que faz Como é que faz agora Se tem uma cola Aqui Eu acho que tem um parafuso Aqui Vou pegar um parafuso Dá uma rascadinha Aqui Tem uma cola nervosa Aqui galera E é um parafuso Que tá aqui Deixa eu ver se eu consigo Movimentar ele Ele tá com muita cola Aqui E é bem onde tá Essa mola Aqui também Tirei a mola Vou pôr a mola Junto com os parafusos Olha só Que merda Mercadoria Que fizeram Vamos tentar tirar Essa cola Daqui Eu não sei se é um parafuso Que tá aqui Ou é um pino E ele foi colado Na placa Bem Se for um pino Aí Vai complicar um pouco A nossa vida Aqui Deixa eu tentar Dar uma Uma cutucada Aqui Pra ver se sai Essa cola De uma maneira É uma cola Quente Mas acho que Como o pino é plástico Ele é um pino mesmo Cara Não sei Acho que não é um parafuso Acho que é um parafuso Perdido Deixa eu virar Esse aqui no lixo Aqui Porque tem muita sujeirinha Aqui Vai ficar caindo Aí Que tava solta Pelo menos Acho que saiu Eu vou ter que desbastar Esse cara Aí Agora acho que saiu Aí Meteram cola mesmo Puta Que parada Vamos soldar aqui Essa mercadoria Que fizeram também Você vai descobrindo Aí As cagadas Que a galera gosta De fazer As gambearras Aqui ó Plaquinha bastante suja Aqui também muito sujo Essa parte aqui Do trafo Depois vamos colocar Aqui um termorretrate Pra ficar Acabamento padrão Aqui do nosso canal E aqui ó Esse pino aqui Ainda bem que ficou Ele ali ainda Dá pra aproveitar Pra pôr a mola Eu acho que a pessoa Que colou ali Eu acho que colou Por causa da mola Pra ela ficar no lugar Né Mas eu acho que Não tem necessidade De colar Porque Ela fica bem encaixada Aqui Continuando aqui Galera Deu uma trava Aí no vídeo Mas não perdemos nada Então Eu acho que colocaram A cola aqui Pra segurar a mola Depois na hora de montar Vamos ver como é que a gente faz Mas eu não sou adepto A usar cola Tá galera Pelo menos Essas coisas Que a gente desmonta Né Quando você vai colar Uma coisa Que você não vai desmontar mais Que ela tem que ficar Colada mesmo É beleza Agora quando você Vai desmontar Pra fazer manutenção E tal É complicado Tem que tentar Achar uma outra solução A não ser que não tenha solução Mas acho que nesse caso aqui tem Então recapitulando Vamos dar uma trabalhada Aqui nesse trava Vou colocar o termo retrato Aqui nos fios Fazer aqui uma conexão decente Aqui ó Porque soldado aqui é ruim Depois pra você fazer manutenção Você tem que Dessoldar e tal Então acho ruim Vamos dar uma olhada Aqui embaixo da placa Se ela foi mexida Assim Parece que Não sei se aqui Na porta desse controle Aqui tem alguma coisa Mas acho que é mais fluxo De solda Tá Aqui tem Deixa eu ver Essa plaquinha aqui Ela já foi mexida Na parte do LED E nós vamos ter que trocar Aqui essa chave tátil Ó Tá vendo aqui Que eu falei Tá vendo como tá torto Aqui o negocinho Do volume Ele tá torto aqui Porque quando fechar a tampa Não encaixou aqui Daí forçou ele Então Eu vou dar uma esquentadinha Ali de leve Pra tentar voltar ele Porque se eu tentar Voltar aqui com ele Assim Seco Do jeito que tá Capaz dele quebrar E daí eu tenho que trocar Toda essa peça aqui Que não é uma coisa Muito fácil De achar por aí Tá Então Eu vou Vou tentar fazer isso Né E vamos dar uma limpada Nesses slots Porque eu acho que aqui O cartucho de 60 pinos Não tá pegando Porque deve ter alguma sujeirinha Aí alguma coisa Né Porque ele tá tudo normal O de 72 pega Porque que o outro Não pegaria Né E vamos dar uma olhada Nesses capacitores Aqui ó Eu não vou trocar eles Vou testar Vamos testar agora No capa-cheque Só pra Deixar um videozinho Legal pra vocês Capa-cheque Pra quem não conhece O capa-cheque Ele é um multímetro Modificado Pra fazer A ferição De capacitores Eletrolíticos E cerâmicos Também Na placa Sem você precisar Tirar o capacitor Mas como é que ele mede Esse capacitor Ele não mede a capacitância Ele mede a resistência Interna dele Que é a ISR Tá A resistência interna De cada valor de capacitor Tem um certo limite Tá Se começa a extrapolar Esse limite Ele vai acusar Aqui ó Tá vendo aqui Que tem umas Uma 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 leitura Aqui ó Começa no vermelho Vai pro amarelo E tem o verde Então quando a ISR Do capacitor Tá dentro do limite Fica no verde Quando começa a subida Aí vem pro amarelo E quando tá muito alta Vem pro vermelho Quando o capacitor Até um microfaradens Capacitores Até um Até dez microfaradens A ISR dele Tem que ser bem baixinha Tem que ser No máximo de um ohm Tá Ah desculpe É o contrário Capacitores Até um microfaradens A ISR dele Pode ser Se não me engano Acho que até de quinze Ou vinte Alguma coisa do tipo Um ou dois Pouco Quando vai Quanto mais você aumenta A capacitância A ISR Tem que ser bem baixinha Tá Bem baixinha Capacitor por exemplo De vinte e dois micro Tem que ter uma ISR Entre um e dois Se tiver mais do que isso Ele já tá perdendo A capacidade Ele tem que trocar Então ele transforma Todos esses cálculos Aí nessa Leitura aqui ó Então eu vou começar A ler aqui ó Eu tenho aqui Esse aqui é de Quantos micro que é Deixa eu ver Esse aqui é de De um Esse aqui é de um micro Esse aqui é de Cem Um e cem Então esse de um aqui Vamos virar ele aqui ó Porque ele tá muito grudado na placa Eu não vou conseguir medir ele por cima Então vamos medir ele aqui embaixo Deixa eu ver aqui Tá aqui Vou ligar aqui o capa-cheque Vamos aferir ele aqui ó Ele tem que vir até o final Aqui ó Tá vendo que ele não tá vindo bem Até o final Então a gente Agora chegou Ó A gente tem esse botão aqui ó Que regula ele Ó Eu vou dar uma reguladinha Pra baixo aqui Ó Ele tem que vir até o final Aqui ó Eu consigo medir aqui ó Tá vendo? Eu venho com ele até o final Aqui ó Beleza? Então vamos medir esse de um aqui ó Ó O de um tá bom Que a minha escala aqui ó De zero um até zero nove É a primeira De um a nove ponto nove É a segunda Então eu medir ele aqui Ele tá bom Tá no verde Vamos medir agora esse aqui de cem Ó O de cem O de cem é a última escala ali ó Tá bom também Então esses dois aqui estão bons Agora vamos medir Vamos medir esse grandão aqui ó Que esse grandão aqui é de dois mil e duzentos Que é a filtragem da energia Da tomada aqui ó Dois mil e duzentos também é a última ali ó Tá bom também Que eu acho que ele até foi trocado recentemente Que ele tá com uma cor diferente Vamos ver esses dois aqui Esses dois aqui são de dez E dez E esse do canto aqui Esse aqui é dez também E esse aqui é dez É tudo dez os outros aqui ó Então vamos medir esses dois aqui Ó Dez ali ó Dez ali ó É a penúltima de cima De cima É a penúltima aqui ó De cima pra baixo aqui ó Essa aqui ó Então Se a gente for ver aqui ó Tá bom também ó Tá bom Esse aqui Também tá bom Aí esse outro aqui Eu acho que é esse cara aqui Ó Tá bom E daí tem esse do cantinho Eu acho que aqui Tá bom também ó Tá todos bons Aqui a da placa principal Tá tudo bom Eu tenho essa placa secundária aqui ó Tenho mais aqui ó Esse aqui é de dez De quarenta e sete Quarenta e sete Por que o quatro ponto sete Tá muito pequenininho Deixa eu ver É quarenta e sete São dois de quarenta e sete Um de dez E Esse aqui é de quanto? E de um Então nós temos de um dez E dois de quarenta e sete Vamos pegar esse de um aqui primeiro Ó Tá bom O de dez Tá bom também E os dois de quarenta e sete Aqui ó Tá bom E tá bom Beleza Todos os capacitores estão perfeitos Ah Olha só o que eu achei aqui ó Quando eu balancei aqui ó Aqui ó A saída RF aqui ó Tá solta ó Tá com solda fria Quebrou as soldas dela aqui ó Tá vendo aqui ó Soltinha, soltinha Então temos que refazer as soldas dela aqui ó A saída de áudio e vídeo tá ok Só essa de energia aqui Que eu achei muito esquisita Tô achando que ela não Não sei se ela é original Se não é Deixa eu ver onde vem o positivo dela O negativo é aqui ó O positivo Esse aqui é o positivo É invertido né O positivo é na parte de fora Ela vem aqui Vem pra esses caras aqui ó Ela vem pra retificação aqui ó Que estranho né Retificação Ah não A retificação tá daqui Quando vem do trafo interno Aqui ela passa reto E vem pro regulador Deixa eu ver uma coisa Ela entra aqui no regulador Olha aqui ó Isso aí É isso aí É uma entrada de energia Que ao meu ver Muito estranha Né Porque Ele já tem fonte interna Mas sei lá Eu nunca tinha Eu nunca tinha me atentado Pra esse detalhe aqui no Dynavismo Essa entrada Essa entrada Essa entrada de energia extra Né Se caso A interna não funcionava Você usa externa Coisa louca Até porque Essa interna aqui ó Ela é bivolt Tem uma chavinha aqui Que você Você muda aqui ó Então Bem Beleza Fica aí Eu vou dar uma estudada aí Pra ver se isso é normal mesmo Mas eu acho que é né Tem um lugarzinho aqui Tudo Então beleza Beleza então galera Então agora Eu vou fazer uma limpeza aqui Vou trocar essa chave Vou fazer essa modificaçãozinha aqui Vou mexer aqui no trafo Vou tirando umas fotos do processo E no final Eu volto com ele aqui ligado na TV Pra gente jogar um pouquinho Beleza Bem Tá aí a placa do nosso Dynavismo 4 Ela é uma placa até grande Pra quantidade de componentes que tem É mais por causa do tamanho do videogame Porque Ela tem muito pouco componentes na placa Então O tamanho dela é por causa que o videogame É grande mesmo É o carcaça Então Tirando aí da carcaça Mostrando aqui A parte da fonte interna Ali ó Tem umas emendas Não é uma fita crepe Mas parece Não é o ideal E também fizeram essa gambiarra aí Pra ligar os fios Então a gente vai melhorar isso daí Primeiro vamos tirar um pouco da poeira Tem muita sujeira aí né E vamos limpar O slot A placa Tudo antes de trabalhar Porque a gente não vai trocar componentes Vamos só fazer Algumas alterações Algumas melhorias ali tá Aqui ó Começando aqui pela chave tátil ali Do reset né Tava quebrada Então esse daí também é bem tranquilo A gente só troca por uma nova E tá feito O reparo aí Na parte do LED galera Eu vou pegar esse Esse conector ali ó Essa barra A gente chama aquilo ali De barra de pinos Tá Então tem o macho E tem a fêmea E eu vou Colocar ali Aproveitar também E modificar O negócio do volume Ali que tá torto Então tá vendo ali Eu coloquei o conector Para o LED ali E coloquei Esses pinos aqui Então agora fica fácil Se precisar abrir o console A mesma coisa lá Com a entrada de energia Nós vamos tirar aquele plug Coloquei A mesma solução Três vias ali E no trafo aí A gente vai Melhorar aquilo Vamos tirar aquela Aquela emenda ali E vamos colocar Termo retrátil Para ficar com o acabamento Aqui padrão do canal Aqui que você já conhece Menos mal Que tava soldado Então eu vou Desfazer essa solda Vou poder colocar O termo retrátil E tá aí Fica bem Melhor acabado Assim no meu Ponto de vista A mesma coisa aqui Com a conexão Do trafo com a placa Também eu coloquei Os pinos Fica dessa forma aí Então agora a gente Já começa a montar O videogame A manutenção Tá feita aí A gente monta A placa no lugar Coloca Parafuso Tudo certinho Mostrando ali A conexão de energia Na placa Ficou dessa forma Destacável Você pode tirar Para fazer a manutenção Montando o resto Aí a gente fecha O console E tá pronto Para a gente testar Lá na TV E aí galera Voltando aqui Com o nosso Dynavision 4 Já tá reformado Recuperado Todas aquelas coisinhas Que a gente teve que fazer Ali O botão reset Tivemos que trocar Ali a chavinha tátil Fizemos ali Aquelas emendas Que tinha No trafo Ali Da fonte interna Aquela conexão Da energia Com a placa Também A gente colocou Ali um conector A mesma coisa Do LED Ali do Power Tem essa plaquinha Power Aqui nessa região Aqui Que ficava soldado Direto na placa A gente também Colocou ali Um conector Fizemos a limpeza Dos slots Que tava Bastante sujo Também Agora tá tudo Funcionando Perfeitamente Eu já coloquei Aqui um cartuchinho Ele é bem pequenininho Ele é do Do Wii Vision Que eu tenho Um outro console Que eu tenho aqui Então eu não tenho Muito cartucho De Nintendinho Aqui eu tenho mais Do americano Que é esse modelo Aqui Tenho mais desse modelo Dos 60 pinos Eu tenho pouco Então peguei Esse do Wii Vision Que é aquele Nada mais é Que aquele multijogos Eu vou ligar aqui Pra vocês Mostrar que tá funcionando Ele abre Essa página Pra você escolher Os jogos Cada 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 Page Que tá escrito ali Se eu não me engano Tem 10 jogos Deixa eu ver aqui Ó É isso aí 10 jogos Tá vendo Tem bastante jogo Dá pra ver Que a imagem Tá perfeita Tá pegando tudo bem Áudio e vídeo Funcionando perfeitamente É um console Bem bacana Assim O único problema Desse console É que quando ele Dá problema Tipo assim De não pegar De tá na preta É Olha 90% Das vezes É É aquele chip Ele só tem Esse aqui Já o modelo Já um dos últimos Que saiu Então ele tem Um chip Que faz tudo Então geralmente Dá problema Naquele chip Aí já era Não adianta Você correr atrás Porque você vai Precisar de um outro Da Navision Pra ser como doador Mas aquilo lá Praticamente é o videogame Né É o videogame Então não adianta Não tem conserto Digamos assim A gente pode falar Dessa forma aí Tá Vamos entrar aqui Em algum joguinho Só pra mostrar Que tá tudo ok Ó Vamos pegar esse aqui Esse 1942 Aqui ó Quem jogou Fliperando aí Na década de 80 Comecinho de 90 Vai lembrar Desse jogo aqui Famoso joguinho De tiro E nesse jogo Aqui galera É muito importante Esse controle Aqui ó Que ele tem Já o botão turbo Facilita bastante A tua vida De ficar atirando Porque no normal Ali ó Se você Só ficar com o dedão Apertado Ele atira Uma vez só Entendeu E aqui Com o botão turbo Ele manda bala E ele só atira Aqui ó O outro botão Ele meio que faz Uma manobra Um looping né Talvez pra fugir De alguma bomba De algum De algum outro avião Olha aquele ali É difícil de matar Tem que acertar Várias vezes Opa Soltou um negocinho Ali Ó Aumentou Aumentou meus tiros Agora Agora sai quatro De uma vez Olha eles estão vindo Cada vez mais perto Meu Deus Olha isso Nossa Agora Está ficando Meio poluída A tela aqui Ó Estamos chegando Ali numa ilha Ali ó No continente Sei lá Caramba Agora vem avião De tudo que é lado Do lado Da trás Da frente Nossa Agora eu vou me ferrar Cara Esse joguinho No fliperama Era muito doido Era muito Aí Bati Bati Rapaz Vamos de novo Aí eu voltei Para o normalzinho Aqui ó Olha esse botão aqui Ó Ele dá um loop Ele ó Tá vendo É doideira Olha Olha soltou Um bagulhinho Olha Aí eu consegui Aquela Metralhadora De quatro O avião aqui Rapaz Nossa Consegui 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 arrebentar Ele Cara Esses Esses aviões Ficou muito perto A gente Mas é um joguinho Bem bacana Assim Cai no tiro Do cara Bem bacana Gostei Legal Legal Vamos lá Vamos lá Aí ó Voltamos aqui Com dois tiros De novo Esse aqui Não tem opção De míssil Tá Pelo menos Eu não vi ainda Ó um pole Fui pegar O bagulho Aí Acabou Já era Galera Aí você Não sei o que Que é Não Game Ou apareceu Ficou faltando Umas letras Lindo Vocês não viram Que coisa de louco Bem Só pra testar Aqui o cartuchinho De 60 pinos Vou desligar Aqui Aqui ó Pra esse cartucho Aqui o botão Ejet Vale a pena Porque ele é muito Curtinho Muito pequenininho Então você Usa ele aqui Aí ele sai de boa Agora eu vou colocar Aqui um de 70 pinos De 72 Deixa eu ver Aqui ó Tem esse aqui Pac-Man O único problema É que ele fica de costa Por causa Das ligações Aqui Pra funcionar Os dois Os dois chips Ao mesmo tempo Eu não sei se ele encaixou Direito Ele não tem um encaixe Muito preciso Ah encaixou Pac-Man Vamos dar um Vamos dar um Pra brincar Aqui ó Ele é um Pac-Man Bem legal Em relação ao Pac-Man Do Atari O videogame Ficou na frente É o tamanho da fita Ele tá Cobrindo o jogo Ali né Não sei se vai dar tempo De chegar no outro Lá Oi Deu tempo Esse aqui Os fantasminhas São coloridos É chique O negócio Aqui Ah Morri Já era Vamos de novo Ah eles ficam presos ali ó Ele é um pouquinho diferente Vem aqui vermelhinho É você que vai pro pau É Vou atrás dos caras aí Ó Tá vendo um ali Que ficou vermelho Ó Esse outro laranja Por exemplo Agora vem aqui Negada Olha Tem uma cerejinha ali Pra pegar Ah O vermelho voltou Ei Morri Morri Acabou? Não Tem mais uma vida ainda Vamos lá Pac-Man do Nintendinho E o cara Vai ficar encurralado Aqui Vou conseguir fugir Legal agora Agora me ferrei Também Ah Estou sem aquela pastilha Lá Ai Quase Agora me ferrei Caramba Ele parece que corre mais que eu Ui Quase Cara Quase Que eu Fui pego Passei pra segunda fase Boa Aí eu não consigo me segurar Cara Porque eu já quero pegar Aquela pastilha Tem que esperar Chegar os caras mais perto Aqui Aí Agora vem Vem com papai Olha lá Uma frutinha Lá Até agora os caras ficaram nervosos É Agora é a minha vez Vem cá Acho que ganhei uma vida ali Ai Me pegaram Nossa senhora Me ferrei Me encurralaram ali Rapaz Ô meu É bem na onda Eu ia Pegar esses dois aqui Já Vem Vem cá Legal Vem cá Deixei essas pecinhas Pra trás ali Não dá pra Ui Deu tempo Ih Agora Agora eu me ferrei Nossa Senhora Foge 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 A impressão que dá Que parece que eles correm Mais que você Olha lá Mais uma vez Aê Segunda fase Completa Olha que bacana Olha tem um Uma transição de tela Aqui Bacana Vem cá Vem cá Vermelinha É Agora vocês fogem Deixa eu aproveitar Aqui Ele já se recompôs Lá Nossa senhora Vem cá Agora me lasquei Agora me lasquei Fui encurralado Peguei três frutinhas Parece que um morango Uma cereja Outra não sei o que é Vamos trocar de Cartucho Desliga aqui Vou colocar mais um Joguinho aqui Para nós Olha essa Esse jet Aqui é para De 72 pinos Não funciona muito bem Não é Eu estou meio apertado Aqui galera Não curti muito Esse encaixa Vamos pegar Eu não sei se é o cartucho Que é muito áspero O que que é Vamos ver essa aqui Vamos ver se pega Primeiro Olha lá Super Mario E Duke Hunter Duke Hunter Só liga Só funciona Deixa eu aumentar Aqui um pouco A tela Se não essa fita Fica na frente Deixar aqui em cima A gente deixa Dar um grau Aqui assim Assim acho que Fica melhor O Duke Hunter Só entra se você Clicar com a pistola Vamos jogar um pouquinho Coisa rápida Vambora Cara Mario Eu sou uma negação Põe Pegar a florzinha Essa aqui que faz Atirar Ah essa aqui que faz Atirar Essa é boa Esse aqui se eu não me engano Quebra Esse aqui dá um montinho As vezes eu esqueço De bater ali Oh florzinha Aqui tem mais uma florzinha Se não me engano Vamos pegar Vamos pegar ela Oh cabelo Tem uma Uma vez eu peguei Uma florzinha dessa O Mario ficou verde Ficou com a cor Do Luigi Passamos a primeira Primeira fase Não né A primeira parte Da primeira fase Um de um Acho que vai até Um de três Essa aqui Não me lembro Nunca foi tão longe Assim Eu sei que agora A gente vai pra uma caverna Parece Aqui é muito importante Ter Pois é Eu já peguei a flor Essa aqui não serve pra nada Só se eu tivesse Diminuído Ai cara Estou vendo Que eu vou me lascar Com esse cara Aqui Eu vou pular direto Como é que vai Ah já sei Tem que quebrar Assim Aí Se eu quebro Aquela outra Eu já me lascava Tem bastante dinheiro Aqui Aqui é meio complicado Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou quebrar aqui E vou pular aqui embaixo Aqui eu não vou conseguir Buscá-la Aqui que tem as plantas Que saem Sabia que tinha uns canas Que tinha umas plantas Que tem umas que não saem Ui quase Aqui começa a ficar Mais difícil Aí Aqui tem outro cano O Mario sempre entrando Pelo cano Aqui vai na outra bandeirinha Outro castelo Agora se eu não me engano Vem uma fase Que vem aquela Bala de canhão Tem que sempre Lembrar dela Que tem umas horas Que você tem que abaixar Oi quase que eu Caí lá pra baixo Opa O que que tem aqui Ah aquela florzinha Deixa eu subir aqui O Mario é um ótimo jogo Pra testar pulo Testar A sua habilidade Com controle Ah não é essa fase ainda Que tem a bala de canhão Acho que é depois dela Eita E agora Ah tem que esperar Eles descasarem aqui Pera aí Pera aí Agora acho que não vai dar ainda Tem que E agora galera E agora Vai ou não vai Tem que ser agora Ui Ah esse bicho aqui não pula Só vou atirando na frente Porque se aparecer alguém Já acertei né Ah aqui ó Cheguei na Cheguei na banderola Olha o castelo O castelo vai aumentando Agora que eu percebi isso É isso mesmo Cara quantas partes Tem essa primeira Ah lembrei dessa fase Que é depois dessa Ui quase pulei errado ali Eita que é meio Meio lascado Aquele negócio E agora pessoal Aqui é o seguinte Opa Falta aqui Cai bem em cima Cara esse Mario Pequeno aqui É complicado E agora Será que tem um chefe aqui Como é que faz E agora como é que faz Pula em cima desse cara aqui Eita Não Como é que é então Agora não me lembro Como é que mata ele Será que tem que ir com o Mario Que atira Ah droga O cogumelo Eu precisava dele Agora eu me lasquei Se bem que esse Mario pequeno aqui É mais fácil de passar Essa Esse esfogo aqui E agora Como é que Como é que mata Esse Esse bicho ali Ai cai em cima Quase que cai em cima do fogo E agora Como é que é Ele solta o fogo Beleza Vamos pular pra cá Como é que é Ah era só Desviar dele Ah sério isso Não era pra matar ele Oh Aquele cogumelo lá O Todd 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 Pô Até eu tentando matar o cara Era só desviar dele Ah Essa aqui Que eu acho que tem a barra de canhão Ah Eu mesmo me matei Aí é sacanagem Vamos lá Nossa quase que É Não vou cair mais nessa não Cara Essas plantas aqui Eu nunca sei a hora que elas vão sair Cara Olha quantos Quantas coisas aqui Ah Agora eu não vou perder esse cogumelo aqui Me ferrei agora hein galera Aí ó Sabia que eu ia me lascar Ficar ali embaixo Bobeira hein Cagada Olha Essas Essas plantinhas aí Olha esses caras Esses caras que tem que ficar aqui ó Na verdade eu vou desviar deles né Aí Não tem cogumelo aqui? Não tem Calculei pra Cair em cima do cara E não consegui Bem Game over galera Não vou continuar Senão o vídeo vai ficar muito longo Tá aí Mais um Dynavision Agora eu posso baixar aqui Pra mostrar o console né Mais um Dynavision Passando por manutenção aqui no canal Fazia tempo que não aparecia um Nintendinho aqui né No caso aqui é um clone né Mas tudo bem O Dynavision aí é É uma memória boa aí pros brasileiros aí Só tem aqui esse videogame E ele tem muitas versões né Muitas cores Muitas versões Durou por muito tempo né Até esse tempo atrás era fabricado Então eu acho que muita Muita gente teve esse console aqui Queria ganhar na verdade o Nintendinho Mas teve esse cara aqui Beleza Então eu vou deixar aqui o meu WhatsApp comercial Quem tiver interesse em entrar em contato Pra mandar console Pra dar um oi Pra tirar alguma dúvida Fiquem à vontade Porém Não liguem galera Que senão eu não consigo atender vocês tá Podem mandar mensagem de áudio Mensagem escrita Vídeo Fiquem à vontade lá Que depois eu respondo Beleza E também quero agradecer a você Que assistiu esse vídeo até aqui O meu muito obrigado né E pedir Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal galera Se inscreva no canal Deixe seu comentário É muito importante vocês participarem dos vídeos Se você tá assistindo aqui Aproveita e já deixa um comentário Diga um oi Um olá Alguma coisa Já serve aqui pra engajamento Do vídeo Beleza Se inscreve no canal Deixe seu like E ativa o sininho Pra você ser notificado Quando tem vídeo novo Beleza Valeu Muito obrigado pela companhia E até a próxima